Cuidado. A gente espera aí, Carlos, eu tô meio tonta. Você segura em mim. Fica calma, minha filha. Mais dois minutos, você vai estar na sua caminha. Não vai desmaiar agora, Paula. Paulinha tinha que ter ido pra nossa casa ou eu ia ficar muito mais tranquila. A gente espera aí que eu tô ficando tonta, gente. Acho que eu vou desmaiar, Carlos. Ela tá ficando pálida. O prédio é aqui pertinho, fica quase na Visconde de Albuquerque. A gente já tá quase, quase, quase chegando. Mas, doutor Carlos, por que que você não parou na garagem? Era só pegar o elevador? A Paula que quis andar. Ela quis andar, mas não andou, né? Pega, por favor, as coisas da dona Paula. Rapidinho, por favor. Eu achei que eu tava melhor, mas só de pensar em colocar o pé no chão já me dói. Olha, isso é golpe baixo com o Carlos. Pode deixar que a nossa filha sabe o que tá fazendo. Você sabe que mesmo, carregada, dói, Carlos? Eu acho que só deitada na minha cama é que eu vou ficar bem. Eu falei que era pra você ficar mais um dia no hospital. Ai, não, Carlos, Deus me livre. Eu quero a minha casa, a minha cama, eu quero os meus sais. Ei, dona Helena, empacou aqui por quê? Vamos, anda, não tá vendo que tá atrapalhando o trânsito? Ah, desculpa, eu me distraí. Eu tive a impressão de estar vendo duas antas ali na calçada. Uma anta carregando a outra anta. Bom, onde é que estávamos? O apartamento. Ah, claro, o apartamento. É verdade, ele tá quase pronto. Só tá faltando o acabamento interno que o senhor vai fazer de acordo com o seu gosto. Isso é, se o senhor comprar o apartamento, né? A única coisa que eu acho é que a vizinhança aqui não é das melhores, entendeu? O que foi que a senhora falou? Não, não, nada. Desculpa, imagina. Mas com relação ao apartamento, é um excelente negócio. O senhor não vai encontrar, mas dificilmente, uma outra coisa, um negócio tão excelente quanto esse. Realmente. Bom dia. Pronto. Então, fazendo o quê? Paradas aí? Vai, vai, água no fogo pra passar um café bem gostoso. E vê se falta alguma coisa em casa, se tem tudo pra um almoço bem caprichado pra dona Paula. Já tá tudo providenciado, madame. Dona Yara chegou aqui cedinho. Santa Yara. Eu vou providenciar o café. Ai, não, gente, eu já não vou começar a me entupir de comida agora, não, né? Não, resolve. Onde você quer desembarcar? Folga sua, queria ficar no colo, hein? Foi aqui no sofá, vai. Vocês médicos são muito engraçados, né? Vocês sempre acham que a gente tá exagerando. O que você pensa, meu filho? Dói. Então, tomou analgésico, vai pro seu quarto, descansa. Ah, não, eu não vou tomar analgésico, não, senão vou me sentir doente. E isso aí não é doença. Mas você tá se comportando como se estivesse doente. Você é que me colocou aqui nesse sofá como se eu fosse um saco de patatas. Vou pegar umas almofadinhas pra você recostar, minha filha. Poxa, você me deu uma canseira nela. E olha, eu acho que melhor você andar com bengala até tirar esse gesso, hein? Pra não forçar muito o pé. Gente, é incrível. Uma noite e um dia lá naquela clínica e eu já tô entupida de caldinho, sopinha, suquinho. Eu acho que eu devo ter engordado um quilo só nas últimas horas. Exagerada você. Coça muito. Você pode ganhar alguns quilos, não precisa se preocupar com isso. O que você quer? Que eu fique gorda de novo como quando a gente se conheceu, é? Não seja infantil. Você deve estar pensando assim. Meu Deus. Como é que eu me livro dessa mulher? Você acha que eu não sei, né? Não é bem assim. Só mais ou menos, né, Carlos? Eu acho que eu te dou mais trabalho como ex-mulher do que quando a gente tava casado. Põe aí, cima pra mim. Você, você me deu trabalho sempre, desde o primeiro dia, desde o dia que nos conhecemos. E vai me dizer que você se lembra? Mais ou menos. Ah, Carlos, fala. Lembra ou não lembra? Lembro. Puxa, Carlos, você não sabe como eu fico envaidecida com isso. Lembro. Lembro também de todos os eros que eu tirei no período do ginásio. Eu não acho que isso seja uma lembrança muito agradável. É. Pois eu prefiro, enfim, que se lembrem de mim com raiva do que me esqueço. Deixa arrumar bem o seu ninho. Isso. Mamãe vai cuidar de você direitinho. Como quando você era pequenininha. Sabe, gente, quando eu vejo esse dia esplendoroso, esse sol, a praia, o mar, eu fico pensando... Meu Deus, por que não optar pela saúde, não é? Boa ideia. Boa ideia, Roma. Ótimo. E você optou? Optei, optei. Vai ser... Vai ser saúde, ginástica, longas caminhadas, regime rigoroso, nada de álcool ou tabaco. E você vai começar quando, pai? São planos para a próxima encarnação. O senhor quer me dar licença? Eu sabia que nesse barzinho aqui entravam pilantras, não. Senão não teria vindo aqui. Aqui entra qualquer um. Malcriado. O que é isso, Alisson? Deixa o garoto passar, pai. Não discute, não, Caio. Vem, traz o chope. Bota pilantra nisso, hein? Olha só, só nessa mesa aqui tem mais de meia dúzia. Não, tá todo mundo olhando, pô. E que se dane que olha? Quero que desimpede mais. Sai da frente, não se manca, não. E aqui, seu moleque, eu não sujo minha mão na tua cara, não. Mas eu sei lhe aplicar umas palmadas no lugar certo, sabe disso? Milagre, não te conheço, não. Quer que eu me apresente, quer? Deixa de ser criança, pelo amor de Deus. Não perde tempo não, Caio. E você também, você merece mais do que ele porque você é mulher. Devia ter mais vergonha que ele. Você que devia se envergonhar de estar aqui no bar de jovem, onde a gente veio pra conversar, pra se divertir e não pra brigar. Deixa a gente em paz, tá? Vai procurar sua turma. Joyce, vem a cá. Ah, me conhece? De onde? Eu não tô lembrada de você. Você deve estar me confundindo com alguém. Não, cara. Vamos lá que o pessoal tá chamando, vai. Eu vou quebrar a cana desses dois. Que isso, Assumpção? O teu amigo faz aniversário, pô. Você vai querer brigar com o pirralho? Aí, vamos lá tomar um chope. A gente tá com a turma. Muito bem que podia ter segurado as contas, né, Joyce? É, arriscou passar o maior vexame. Calma, gente. Já, volta de se meter comigo. Pra quem é, afinal, esse cara, gente? Sim, bem, Luísa. É um cara aí que não tinha que ter se metido com a gente. Mas ele te chamou pelo nome, não? Pois é. A gente se cruza de vez em quando. Sabe esses tipos que falam com todo mundo, se metem com todo mundo? Chateiam todo mundo? Sim. Esse é um deles. Esquece. Não, porque me deu medo, gente. Falando sério. Fala-se tanta violência hoje em dia no Rio, até em Nova York se comenta isso. Ah, Luísa, mas lá também é barra pesada, né? O cara ficou invocado mesmo, gente. Olha só o cara dele. Ai, gente. Não quero estragar minha noite por causa disso. Anda, chega debaixo do céu. Vai, cara, eu tomo seu chope. O chope tá ótimo. Ô Assunção, o que aconteceu ali com o garoto? Nada, não. Pilantrinha metida besta. Deve ser algum filhinho de papai que vem poluir o ambiente aqui. Isso aqui é reduto de gente, moça. Nós é que estamos poluindo o ambiente deles. Falou e disse. Quem vem aqui é meu filho com a namorada. E olha, eles não gostam de coroa, hein? Eu sei o que eles gostam. Sei muito bem o que eles gostam. O que é isso, cara? Vamos tomar um chope, já passou. Essa eu não vou engolir nunca, Xavier. Ela te deu o troco, cara. Aguenta firme. Vai ter volta. Essa vai ter volta. O que é isso, cara? Deixa pra lá. Ô, companheiro. Dá mais dois chope aqui, por favor. E descola aí também um queijinho e um salaminho, tá? Bom, como diz o Xavier, aqui está uma loirinha geladíssima. Sem colarinho pra mim. Pra mim, colarinho de palhaça, se espumando. É, eu gosto da medida. Ai, gente, que noite quente. Não, imagina quando chegar o final do ano. Imagina. O Caio veio aqui pegar as joias pra irem à choperia, aí sentou aqui assim, na ponta da poltrona, todo formal, um lóbulo. Tipo, eu na minha, formal, porque eu sou diplomada em Caio, né? Se eu facilito, ele abusa, que apesar de todo o esforço e toda a boa vontade da Silvana, ele não pode ter mudado, de repente, assim, da água pro vinho, né? Mas aí, ele sentadinho aqui, começou calor, hein? Que nem você. E agora? E eu assim, é, tá quente, sim. Aí ele, imagina quando chegar o final do ano, igualzinho a você agora. Ah, e falar do tempo é matar o tempo, né? Verdade. Mas que tá quente, tá, né? É. Vem cá, Helena, você acha mesmo que ele vai assumir a filha, hein? Só não assume se a Silvana morrer. Ai, Deus me perdoe, coitada, uma mulher tão boa. Perdeu um filho, contei pra vocês? Com menos de um mês de vida. Aí, praticamente, adotou o Caio no lugar, né? Azar de um e sorte de outro, né? Ciladas da vida. Vocês gostaram desse salaminho? Eu comprei naquela loja do Leblon que eu te falei, Val. Tá uma delícia esse salaminho. Não parei de comer. Que o Assunção não me veja, porque ele diz que tudo isso aumenta o colesterol e faz mal pra saúde. Viver faz mal à saúde. Precisa contar isso pra Assunção, porque acho que ele não sabe, hein? Vem cá, me ajuda a sair daqui. Tudo bem, né? Paula. That the joke was on me. Oh, no. I started to cry. A gente devia ter trancado a porta, meu amor Espera aí, espera um pouco, Paula Desculpe, meus filhos Eu não queria ter interrompido O que é isso, Zul? Eu não podia imaginar Como não podia imaginar? Como não podia imaginar? Você estava aqui, pantada, espiando os dois, que eu vi Que absurdo, Zuleika, o que é isso? Nossa, Sheila, querida Que coisa mais feia Não, mas eu tinha acabado de entrar Eu vi que o Carlos estava ocupado E aí eu dei minha volta Você quer dizer que o Carlos estava dando um beijo na Paula? É tão difícil pra você dizer isso? Você não tinha que ter entrado aqui nessa sala do Carlos sem bater O que é isso? A Paula tinha entrado aqui Eu soube disso e aí eu vi ver como é que ela estava Pior ainda Um motivo a mais pra bater Maria e mulher fechados Portas fechadas numa sala Tinha mais é que bater Essas coisas, meu amor A gente aprende assim De pequenininho Sabe? Ó, 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 Carlos Eu juro por Deus Eu não tive intenção Eu nem imaginei Eu nem pensei A Tânia falou que a Paula ia tirar o gesso E eu entrei na maior inocência Tá tudo bem, tudo bem, Sheila Você não podia adivinhar? Não é bem nada Se ela tivesse um pinguinho de sensibilidade Essa mulher aí teria imaginado Que ia pintar um clima entre nós Bem feito Entrou e viu que não queria ver Paula, por favor Não, isso mesmo Eu não gosto da ideia de saber que alguém está espiando a gente Muito menos essa daí Olha como fala comigo, hein? Ô, Carlos Você sabe muito bem Me conhece Você sabe Que eu jamais Teria feito uma coisa baixa dessas Claro, claro Eu chego Eu preciso explicar Por favor, Su Tá, não Tá certo Tá, tá, tá certo Então, você me desculpe Eu me exaltei também um pouco a mais Desculpe Eu acho que foi assim Eu exagerei um pouco Por causa da emoção De ter surpreendido os dois Assim, tão Tão felizes De qualquer maneira É lamentável A gente interromper Uma cena tão Tão Bonita Vamos fazer o seguinte Vamos nós duas Nos retirar agora Discretamente E vocês dois podem Retomar a cena Exatamente do ponto de parar Como se isso fosse possível, né, mãe? Eu sinto muito por tudo Desculpem Bem feito Deixa de ser criança, Paula Olha Aqui entre nós Que ninguém nos ouça Eu posso até Ter falado um pouquinho demais Ter exagerado Mas Que ela estava espiando vocês Isso ela estava sim Mas estava mesmo Ela foi criada em novembro 1963 A dia que eu fui huxed Ela foi morta 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 Ai, 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 que ódio 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 Que ódio Vocês vão me pagar Todos vocês Como não podia imaginar Você estava aqui plantada Espiando os dois Que eu vi Nossa, Sheila, querida Que coisa mais feia Você não tinha que ter entrado Aqui nessa sala do cálion Sem bater Que coisa mais feia Ai, Ritinha Vai ficar choramingando Atrás de mim, é? Ah, mãe É, que que custa? Todo mundo lá do meu colégio Tem um cachorrinho Só eu que não tenho Hum, eu já escutei Essa ladainha antes, hein? Ah, mãe Então diz que deixa Que eu paro, juro Ai, meu Deus do céu Ritinha A gente já conversou Sobre isso, meu amor Olha, cachorrinho Apartamento Não dá certo, entendeu? Ele precisa de espaço Pra correr, pra brincar Ah, mãe Boa noite. Que bom que você veio. Entra. A casa é sua. E o pé? Tá melhor? Ai, é verdade. Ai, eu tinha esquecido que era essa. Uma visitinha de médico, mas olha, eu tô muito bem. Eu fiz todas as suas recomendações, fiz todos os banhos de água morna, como você recomendou. Mas eu tô andando bem melhor, quer ver? Você parece estar bem melhor mesmo. É verdade, mas eu vou ficar melhor ainda depois que eu tirar isso aqui. Você também se quiser tirar alguma coisa. Eu tô bem assim e não pretendo demorar muito. Ah, não, Carlos. Você tá levando muito a sério essa história de visitinha de médico. Afinal de contas, eu deixei um champanhe preparado pra gente brindar, comemorar a minha alta. Ah, você tinha mesmo certeza de que eu iria. É, eu sou muito... Digamos assim, pretenciosa, como você mesmo disse. Eu acredito no meu chave. Você não quer abrir pra mim o champanhe? Claro. Então, é a sua marca preferida. Eu não sei se você reparou. Reparou? Ótima ideia essa cervejinha. Eu acho que nós duas estamos precisando de algo mais estimulante do que chá. Ai, nem me fala, Helena. Se eu não tivesse tão cansada, eu te convidava pra ir a chuperia comigo. Foi lá que eu vi o Carlos pela primeira vez. Nossa, que coisa. Eu acho que eu não passo um dia sem mencionar pelo menos umas dez vezes o nome do Carlos. Isso fora as vezes que eu não falo, mas penso nele. Pra você eu posso confessar. Bom, isso significa que você confia na minha amizade e me deixa até a vontade de dizer umas coisas que eu ando pensando. Claro, Sheila. Você sempre foi uma amiga impecável. Ah, obrigada, Helena. Amizade pra mim é uma coisa muito séria. Como eu sei que é pra você também. Eu sempre fui muito sozinha. Sou filha única. Tive muitos problemas com os meus pais. Saí de casa muito cedo. Depois eu fui criada por uma tia que também não era nenhum modelo de afetividade. Vivi muitos anos em pensionato. Enfim. Acho que me tornei meio carente. Então, quando eu me apego a uma pessoa, é pra valer mesmo, sabe? Ah, eu sou capaz de fazer absolutamente tudo por ela. Eu tenho medo até de invadir um pouco a vida da pessoa. Me tornar chata. Sabe como é? Imagina a chata você. Você é calorosa. Você é dedicada. Você é dessas pessoas que a gente sabe que pode contar. Quanta coisa você já fez por mim, Sheila. Sem falar umas pequenas delicadezas. Eu vivo te elogiando. Pra Marta e pra Valquíria. Aliás, qualquer dia eu vou fazer um jantar aqui. Vou reunir todo mundo. É, imagina. Aliás, eu tô inclusive devendo um jantar pra você e pro Daniel. Helena, não, não. Você não tá nos devendo nada, viu? Foi tão agradável aquela noite na sua casa. Eu e o Carlos, a gente estava tão bem, tão cheios de planos. Você viu? Não consigo deixar de falar nele. Pois então, vamos falar no Carlos. Agora sério. De certa forma, foi por isso que eu vim aqui. Eu tô muito preocupada. Nossa, é tão sério assim. Você mencionou qualquer coisa sobre a Paula no telefone, mas... O que foi que aconteceu? Acho que ainda não aconteceu, mas está por pouco. Com o acidente, a Paula ganhou muito terreno e o Carlos tá abrindo cada vez mais a guarda. Se você gosta dele, se você pensa em voltar... Corre, minha amiga. Corre. Antes que seja tarde demais. Vai começar outro par. Segura, Xavier, que a adrenalina também vai começar a correr solo. Os outros furaram, mas isso aqui é nosso. Vai receber a tua grana e vai tirar o pé da lama, meu amigo. Deus me ajude. Deus me ajude, é minha última. Larga, vai. Vai pro fogo. Vai, vai dar, vai dar. 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 Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. O bom de viver na Europa é o contato permanente que você acaba tendo com a história, né? Você anda na rua, vai aos bares e restaurantes que foram frequentados pelos artistas. Deve ser fascinante, né? E tem toda a história mesmo. Eu em Roma, vendo o Coliseu. As esculturas do Michelangelo. Da Vinci. Capela Sistina. Cultura natural, né? Nas ruas. Exatamente. Eu me lembro em Paris, a primeira vez em que eu passei pelo Arco do Triunfo. Daniel, a emoção que eu senti, na mesma hora eu lembrei tudo que eu sabia sobre o monumento. Imagina então quem passa lá todo dia. Tem uma relação viva com a história, né? Eu me sinto uma besta perto de você. Ah, imagina, Daniel. Eu viajei tão pouco. Quando eu tinha tempo, eu não tinha condições de viajar. Depois que passei a ter condições, não tinha mais tempo. Por que você não viaja agora? Eu tenho pensado muito nisso, mas sozinha? E a Sheila? É, a Sheila. Ela já viajou muito. Aliás, ela e seu irmão, nós conhecem praticamente o mundo todo. Então fica aquela coisa de lembranças, sabe? De repente, tá num restaurante. Ah, eu almocei aqui com o Carlos. Ah, me hospedei naquele hotel com o Carlos. Aí eu tropecei nessa festinha e quase caiu o Carlos e me puxou. Comprei duas camisas pro Carlos. Parece meio chato você viajar assim com um arquivo ambulante de lembranças, né? Bianca, eu tô precisando de uma vida nova, entendeu? Eu descobri um novo Daniel dentro de mim, renascer. Eu tenho tido uma vida recheada de sobras. Como assim? Sobras, sobras mesmo. A Sheila é uma sobra do Carlos. A clínica também funciona como uma sobra, entendeu? A ideia era dos dois, eles viviam juntos. Eles precisavam de uma terceira pessoa, de um médico na minha especialidade. Claro, eu fui procurar o melhor amigo que eles tinham, mas... Se juntar a minha participação na sociedade com a Sheila, não dá 50% que o Carlos tem. Ele é majoritário absoluto. Não que ele não mereça. Ele que criou a clínica. Mas é que tá na hora de eu partir pra ser titular, entendeu? Meu consultório, minha clínica, minha mulher. Machista. Quer ser proprietário de uma mulher, é? Não, proprietário não. Mas eu quero ser simplesmente o primeiro da minha primeira... Sabe? Pau a pau, ali, taco a taco. De velho e grinalda. Começar do zero. Começar. Porque a sensação que eu tenho na minha vida é que eu sempre continuei. Até amanhã, meninas. Já? Tá. É, hoje eu fui rápido. Comecei atrasado, mas terminei cedo. Ai, deu conta de todos os clientes. Até amanhã. Tchau. Deixa desassociar a noite. Ah, sim. Doutor Carlos. Dona Paula, pro senhor. Diga a ela que eu ligo de casa mais tarde. Tudo bem. Obrigado. Carlos, você vai? Você vai ficar? É, sou sempre a última. Os últimos serão os primeiros. É, no reino de Deus. Porque aqui na Terra, os últimos são os atrasados. Eu vou indo, chega. Ah, e o livro? Eu terminei a revisão. O meu editor santa comigo hoje. Ele quer fazer uma edição de bolso pra vender nas bancas? Que maravilha. Bom, nos Estados Unidos, na Europa, isso é fundamental pro sucesso de um livro. Boa sorte. Obrigado, senhor. Até amanhã. Até amanhã. O Daniel deixou algum recado pra mim e ele sumiu. Diz que a cidade é uma exposição, acho. Falou que você sabia. É, ele me convidou. Mas não tava afim de enfrentar a exposição de coisa alguma. Vou arrumar minhas coisas. Também vou embora. Você não acha que ela murchou um pouco, não? Como assim? Não sei explicar. Eu tenho achado a Sheila esses dias assim meio triste, pra baixo. Gregor Turismo, boa noite. A Bianca está, por favor? Ela já foi embora. Cedo assim? É, sabe se ela foi pra casa? Quem é que tá falando? É uma amiga dela. Só um minutinho. A Bianca já foi pra casa? É uma amiga dela. Ela foi numa exposição? Não sei de que. Olha, ela foi numa exposição, mas eu não sei onde é que é, não. Ah, tá. Tudo bem. Eu ligo amanhã. Obrigada. Eu tô em dúvida se eu põe um sanduíche frio ou quente. Posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal um chiclete de queijo no pão branco? Chiclete? Onde é que tá isso? É um sanduíche exclusivo que nós não colocamos do cardápio. E só oferecemos pra clientes exclusivos. Queijo derretido, cubinhos de tomate, orégano, uma pitada de sal e um fio de ouro de azeite. É, é a primeira vez que eu venho aqui. Eu também. Então, se não gostar, não paga. Combinado? Combinado. Saltando um chiclete de queijo. Hum, a aparência e o aroma estão ótimos. É, e o gosto também. É queijo derretido, cubinhos de tomate, orégano, uma pitadinha de sal e um fio de ouro de azeite. Meu Deus, quanta coisa linda, Bruno. Você não precisava ter trazido tudo isso. Deve ter custado uma fortuna. Nada, lá é mil vezes mais barato do que aqui. Não se preocupa com isso, não. Ah, mesmo assim. Deve ter deixado de comprar coisa pra você. Imagina, eu adoro dar presente. Sendo pra nossa filha, então eu não pude resistir. O que foi? Você ficou triste de repente? É que eu tenho uma coisa pra te falar. Mas eu tô com medo de magoar você. É a última coisa que eu quero nesse mundo. Fala, Joyce, o que que é? É sobre o Caio. Pode falar, eu aguento. As coisas mudaram entre vocês, é isso? Não do jeito que você tá pensando. Mas o Caio me procurou, a gente conversou muito. Ela decidiu assumir a nossa filha. Vai registrar no nome dele. Bom, só posso dizer que eu tô feliz por você, pela sua filha. Isso é o melhor pra ela. Claro, o pai verdadeiro é o Caio. Ele tá fazendo a coisa certa. Por isso que agora, quando você falou Nossa, filha Me deu um aperto aqui no peito Como se não fosse direito Me deu uma sensação esquisita Mesmo sabendo que você falou de brincadeira. Eu não falei de brincadeira, Joyce. Não é brincadeira pra mim Eu queria realmente que ela fosse minha filha Eu tava falando sério quando Disse que queria assumir a criança Eu sei Fica magoado comigo Como é que eu posso ficar magoado? É mais do que justo Que o Caio assuma Você tava sofrendo tanto com isso Agora tudo vai ser como deve ser O Caio até subiu no meu conceito Ele tinha tanto medo que a Silvana soubesse da sua gravidez Deve ter sido muito difícil pra ele tomar essa decisão Na verdade não foi assim É uma decisão espontânea A dona Silvana descobriu tudo por acaso Deu o maior rolo Não que o Caio esteja fazendo nada forçado Não é isso Eu acho que no fundo ele queria assumir Ele só não tinha coragem É, deve ser isso mesmo A minha filha vai te amar do mesmo jeito Bruno, eu te juro Claro que sim O meu amor por ela não vai mudar por causa disso Afinal de contas eu sou o padrinho O padrinho é um pai substituto, né? Você tá falando assim mas tá sofrendo Que eu sei Se preocupa comigo, eu tô bem Estraguei a tua alegria, né? Nada disso O que importa é que a gente tá aqui junto Quer dar uma volta comigo? Andar? Eu tô com uma saudade dos nossos passeios Da gente tomando água de coco Vamos? Eu te adoro, Bruno Eu também te adoro Oi, Tânia Tudo bem, pode passar Oi, Paula Tudo bem? Como é que você tá? Morrendo de saudade de você, Carlos Você tem pensado em mim? Deixa eu ver Eu acho que pensei algumas vezes, sim Bom, já é alguma coisa, né? Mas eu aposto que você não sabe que dia é hoje Hoje? Não, não Eu não tô lembrando de nenhuma data especial É o aniversário de quatro anos que a gente se conheceu, Carlos Lembra? Foi a primeira vez que eu fui ao seu consultório Eu tava gorda, que nem uma pata choca Mas você gostou de mim mesmo assim Mas você nunca foi tão gorda assim Carlos, escuta Não muda de assunto, não Eu tô ligando porque eu quero convidar você pra almoçar comigo Pra gente comemorar o nosso aniversário Olha, eu não posso O Bruno chegou hoje dos Estados Unidos Eu vou almoçar com ele na casa da minha avó Eu acho ótimo A gente pode jantar, então Até prefiro Que tal? O que você acha da gente naquele restaurante japonês que eu adoro? Eu tô louca pra comer sashimi Posso te esperar? Tá bom, tá Tudo bem Eu passo aí pra te pegar Que horas tá bom pra você? Tá bom, Paulo, eu sei Fala sério, vai Combinado, então